Selva Brasil, indignação, ódio, mais um golpe sobre nós brasileiros, querem transformar o Lula ladrão em ministro, ministro do governo do crime organizado, mais uma manobra de brindagem do bandido, do ladrão, do corrupto, do mentiroso, do canalha. Nós, povo brasileiro, não vamos aceitar. O Brasil vai pegar fogo. Não haverá manifestação. O que haverá agora é ação. Guerra civil declarada. Ato de guerra. Não vamos mais nos calar. Não vamos esperar pela justiça. Tem que ser agora. Essa é a hora. Vamos acabar. Vamos destruir o Planalto. Vamos destruir o Congresso. Vamos destruir o STF. Vamos destruir os ministérios e os ministros. Vamos acabar com esses partidos políticos da esquerda. Um monte de desgraçado ladrão bandido, corrupto, fazendo teatro para enganar a população. Povo trouxa que foi na rua domingo pedir impeachment. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. É intervenção militar. É guerra civil. Está declarada a guerra. E nós vamos começar essa guerra destruindo o Planalto. Destruindo o Congresso. Vamos acabar com tudo isso. Vamos cortar a energia. Vamos cortar o combustível. Vamos cortar as fontes de alimento. Vamos declarar a guerra. Vamos para a rua. Armem-se, brasileiros. E vamos tomar o poder. Vamos pedir o apoio, sim, das Forças Armadas. Mas se não vierem, nós iremos. A reserva irá. Não vamos dar boi, não vamos dar mole para essa raça de corrupto, bandido, safado. Essa Dilma desgraçada, essa comunista terrorista. Agora ela vai ver o que é o terror. Vamos acompanhar esses caras de perto. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer vigília na porta da casa das famílias deles. Dos 513 deputadas, dos 81 senadores, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros daqueles ministérios. Vamos fazer campana, vigília de frente à casa da família deles. Se esse Lula amanhã for impulsado o ministro, começa a guerra no Brasil. E eu convoco você, brasileiro patriota, você reservista, as Forças Armadas que exerçam o seu dever de ofício. Esse é o poder instituinte, o poder é do povo. O poder instituinte está assinando a Constituição Federal. Então, as Forças Armadas têm que nos atender. Nós exigimos. E nós vamos para a rua. Acompanhem-nos. Vamos salvar esse país. E se for necessário com a guerra civil, com sangue, com morte e o que for necessário. Acabou. Esse Brasil está acabado. Está quebrado. Destruído. E nós vamos ficar permitindo essa palhaçada fazer de Lula. Esse cachaceiro. Ladrão. Mentiroso. Infame. Vagabundo. Ministro. Ministro. Nós vamos, ó. Cortar você, Lula. Dilma. Aqui, ó. PT. Aqui, ó. Steadley. Aqui, ó. Pode vir. Nós não temos medo, não. Estamos preparados. Vamos acabar com a raça de vocês de uma vez por todas. Não vai ter amnistia, não. É morte. É paredão. É fuzilamento. É isso aí que vai ter pra vocês. Faça esse cara. Esse trouxa. Esse desgraçado de ministro amanhã. Faça ele, ministro. E a guerra tá declarada. E a guerra será iniciada. Amanhã mesmo. Fui.